Eu já coloquei a Hiddell na equipe, eu estou em Another World, eu preciso ir agora pra Home World, que é onde nós vamos pegar todos os dragões, né, pra encher eles de porrada. Então, quer dizer, ou pelo menos a parte deles, o dragão da terra da água e o sky dragon estão lá, né, então vou ter que chegar lá de qualquer jeito. Mas eu vou terminar a SideQuest do Dario. Ah, oi, o que você vai ganhar nessa SideQuest? Um item muito legal, que não vai me acompanhar pra um new game mais, mas um item muito legal que vai me fazer parar de fazer equipamentos para o Links, para o Surge, né, efetivamente. Tá. Eu acho que eu também vou precisar ver a questão de elementos, grid elemental mais tarde. Tá. Eu vejo assim que eu chegar no local, correto. Aí eu paro, vejo tudo e tal, etc. Porque eu deixei a Hiddell muito agressiva no elemento branco, mas eu acho que eu não vou poder fazer isso. Não, eu vou precisar de elementos vermelhos. É, achei a ilha. Ó, tá vendo essa ilha aqui? Tá saindo uma fumacinha? Dá pra entrar nela. Ah! E... No que isso altera a nossa vida? Hum... Vão ter consequências, então eu vou alterar os elementos. Pronto, acertei tudo. Coloque elementos vermelhos. Muitos, e muitos, e muitos elementos vermelhos. Vem nessa casinha aqui. Entramos. Oi, Dário! Tudo bem? Sim. Isso não pode ser. Você é, Dário? Mas é claro que você é. Este é outro mundo. Você ainda está vivo e bem neste mundo. Dário, é verdade. Estamos em outro mundo. Você está dizendo que sabe quem eu sou? O que você disse? Não, isso não pode ser. Paga essa merda, Dário. É claro que nós sabemos. Você conhece este homem? Faz quatro anos desde que este homem chegou na praia, lutando por sua querida vida. Todos os dias foi uma batalha entre vida e a morte, mas miraculosamente ele conseguiu. Entretanto, este homem não tem recordações do seu passado. Sim, Dário, você não lembra de mim? Eu posso ser a Riddell de outro mundo, mas todos os dias eu sempre... E ainda assim você não lembra quem eu sou? Riddell? Perdoe-me, eu simplesmente não consigo lembrar. Se a menos houvesse alguma coisa para recordar suas memórias... Sim, eu sei. Dê uma olhada nisso. Você precisa do colar das memórias. Esse colar é uma lembrança de sua mãe. Um presente que você me deu quando nós noivamos. Este é... Tente se lembrar. Nós estamos juntos desde que éramos pequenos. E nós vamos continuar a estar. Eu sempre estarei ali por você, Dário. Riddell, corra! Riddell, Riddell, é mesmo. Riddell, isso é ruim, hein? O quê? O que está de errado? Não, não toque! Ih, morreu. Não, ela ainda está viva. Mas que diabos? É a Massamune. Ahá! Dário! Não, Dário, não toque nessa espada. Riddell, minha espada tem sede do seu sangue. Eu sabia! A Massamune nunca desapareceu de verdade dos portões da morte. Apenas retornou para ser o dono legítimo. Espera um minuto. Então isso significa que o Dário ainda está? O que realmente aconteceu? Eu pensei que Dário tinha morrido lutando contra os demônios na Ilha dos Amaldiçoados. Na verdade... Essa é a Massamune? Dário, o que você pensa que está fazendo? Morra! Morte para todas as criaturas vivas! Não me diga que é essa espada. Dário, solte! Então, o Karsh com um machadinho de... Ferro assim, ele conseguiu derrotar uma espada lendária. Pai, Dário, solte! Eu sou eu, Karsh! Então, e o Karsh, ele é tão OP que ele está simplesmente se defendendo. Por enquanto. Me mate, Karsh! Rápido! Não! Faça, Karsh! Senão eu... Não, Dário! Não posso! Por favor! Saia dessa, Dário! Aí não, o Garay... Tá ali. Eu te dei uma chance. Você não consegue me derrotar. Você é apenas um mortal. Quem diabos? Primeiro eu vou me livrar de você, então. Hideo! Eu vou deixar que a Massamonet satisfaça-se com o sangue da Ridel. Maldito! Basicamente é isso. E isso aconteceu. Na verdade, o Karsh nunca tocou na Massamonet. Dário! O que foi que eu fiz? Aí chegou o Lynx. O verdadeiro Lynx. Tolo patético. Você é... Dário formou... Formou... Droga. Enrolei minha língua. Dário foi morto por demônios. Entendeu, Karsh? Mas... Você vai contar a todos o que eu... O que você acabou de fazer? Você está disposto a contar a Ridel que você assassinou o Dário? Porque ele estava possuído pela espada maligna? Não se preocupe. Faça como eu digo e tudo ficará bem. E aí o Lynx pega a Massamonet porque é foda-se. Porque é foda-se. Ele pode. Agora eu entendo. Dário foi possuída pela inimizade da Massamonet também. Preparem-se! É, você precisa levar Karsh e Ridel para essa luta. Eu acho que não há como sairmos dessa. Eu não consigo encarar Dário em batalha. Ah, você consegue sim. Para abolirmos a escuridão devemos derrotar a Massamonet. É o único jeito de salvar Dário. Tá, beleza. E derrotar a Somia do Garai também. Cara, a inimizade da espada. De minha espada, né? Inimizade meio foda.